Eu sou a professora Adriana, docente da Uneb, quero me dirigir a vocês do campus de Unápolis, estudantes, técnicos e técnicas, docentes, para que nos acompanhem nesse processo político de eleição da reitoria. Nós temos um projeto de gestão para os próximos anos, que já está disponível no site www.adrianaideise.com.br Ele foi feito a várias mãos e contamos também com as suas sugestões. Venham conosco, vamos renovar a Uneb para que ela seja de fato mais inclusiva, democrática e autônoma.